Bem-vindos, taurenos, aqui é o nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Estamos aqui no primeiro vídeo para falar para você na primeira, segunda semana de setembro de 2019. De setembro de 2019, né? E o ano de 2019 é aquele ano e aí regido pelo planeta Marte. Aquele, você pode reparar em sua vida, esse percurso aí desses meses aí. Acontecimentos inesperados, coisas boas e importantes da sua vida, que tem a mudar de uma forma até de surpresa, né? Pegar de surpresa a sua vida. Deve estar acontecendo e vai acontecer, ok? São coisas boas ou ruins, mas geralmente são mais coisas boas que buscam o buscamento da nossa vida e enchem nossa alma também, né? Aí, e muita força aí. Espero ter um sucesso também nesse sentido também, né? Vamos saber do amor, taurino, como será aí a primeira, segunda semana de setembro de 2019. Muita energia positiva para você, muita sorte. O mais direto possível a gente tenta ser aqui. Então vamos lá, primeira semana, segunda semana de setembro. Saiu a carta dos ratos e a carta aqui do jardim. Nessa primeira semana no amor aí, taurino, né? Carta do rato, né? Ela fala assim, cuidado, né? Você em relacionamento aí, taurino, cuidado com pessoas próximas, tentando roubar a energia do casal aí, ok? Mas é o seguinte, vocês deixam o amor vencer e superar isso, viu? Ela fala também aqui, né? Para você, taurino, aqui, cuidado com os lugares que vocês andam aí, ok? Cuidado com furtos e roubo aí para vocês, ok? Então, carta de alerta. Espero que vocês sobressaiam sobre isso, né? Ok? Segunda semana toda no amor aí, saiu a carta do jardim. Ela fala que para o casal é um momento de muita paz, né? Muito assim, espiritual de vocês também. Então é um momento de viver com muito amor para vocês também, ok? É um momento de passagem assim, um momento de transição de vocês. Talvez está passando por um momento sensível aí, mas agora vocês estão retornando, passando essa barreira aí, um pouco sensível ao relacionamento e voltando com muito mais amor e deixam o amor vencer e crescer sempre, ok, taurinos? Vamos saber do trabalho, como será para você aí? Primeira, segunda semana de setembro. Muita energia positiva para vocês. Primeira, segunda semana. Carta do caixão e a carta aqui da chave. Primeira semana aí no trabalho de finanças, né? A carta do caixão, ela representa assim, né? Uma carta poderosa. Ela sempre fala de renovação de ciclos, né? Uma fase de renascimento, principalmente aí para os desempregados de touro. Então, momento de renascimento para você. Você ingressando no mercado de trabalho e numa área que vocês gostem muito de atuar e promissora, viu? Tanto que aqui na segunda semana, a carta da chave, ela fala que você está no controle da situação, né? Então, você aqui, né? Com certeza, você está se preparando, né? O renascimento, você se preparando, adquire conhecimento para chegar a oportunidade. Nessa segunda semana aqui, você vai ter sucesso na seleção de trabalho para vocês aí de touro, né? Para quem está trabalhando, você está com aquele espírito no seu trabalho de liderança, né? De fazer assim, produzir muito. E isso, com certeza, pode colher frutos em relação a premiações, como também aí promoção para vocês em mudança diária, né? Ok? E com isso também entrando dinheiro na vida de vocês aí, taurinos. Saúde, como é que será então o primeiro? A segunda semana de setembro, muita energia positiva, muito sucesso para vocês. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta das montanhas e a carta da cruz. Na primeira semana aí, taurino, na saúde, a carta da montanha sempre fala de desafio, é uma fase desafiadora para você, mas de aprendizado. Quer dizer então o seguinte, né? Hoje a gente vive nessa correria, né? O corpo fica sempre dando sinal para você e a sua alma também. Então, esse é o momento aí para você refletir, meditar, de você correr atrás assim, para o seu lado espiritual ativar e você vai buscar alternativas aí para a sua saúde, para entender melhor o seu corpo, para você buscar sempre mais alternativas, uma melhor qualidade de saúde. Então, é um momento também dos desafios, mas que você vai despertar também para se cuidar melhor, né? Tanto que na segunda semana, a carta da cruz, ela sempre fala de sucesso, vitória. Então, já aqui você vai estar muito ativo assim, né? Muito equilibrado, com muita vitalidade. Então, saúde retomando a todo o vapor aqui na segunda semana de setembro. Ok, taurino? Se é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho. Ativando o sininho, o YouTube pode notificar você sempre que tiver novos vídeos em relação ao seu signo aqui. Ok, touro? Para saber também do segundo vídeo, na tela final aqui você clicou e já vai para o segundo vídeo e mais vídeos aí falando do seu signo. Muito obrigado, espero que gostem do nosso vídeo e volte sempre.